Boa sorte, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 31 bolas numeradas de 0 a 31. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola vermelha, 31. Vermelha número 31. No dia de sorte você ganha acertando 4, 5, 6 ou 7 números ou acertando um mês da sorte. Bola verde número 13. Verde 13. Você ganha a partir de 4 acertos. Fique atento, fique atento e boa sorte. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. Dia de sorte, com sorteios às terças, quintas e sábados, a partir das 8 da noite. Bola laranja, 09. Laranja número 09. Ainda faltam 3 números. Você tem chances. Bola preta, número 27. Preta, 27. Na sequência do dia de sorte tem time mania. Apostou? Boa sorte. Bola cinza, 18. Cinza número 18. E agora o sétimo e último número do dia de sorte. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola preta, 0, 7. Preta, 0, 7. Primeira etapa realizada. Agora passaremos a segunda e última etapa do sorteio do dia de sorte. Você ainda tem chances de ganhar. Passaremos ao sorteio do mês da sorte. Bolas posicionadas. Globo ligado. Valendo. Muito bem. Já o globo já devidamente carregado. Embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Vem sorte, vem sorte, vem sorte. Qual é o seu mês da sorte? Bola marrom 04. Marrom 04. O mês correspondente é abril. A nossa câmera mostrando aí as dezenas sorteadas no concurso 797 do dia de sorte. Confira comigo, as 7 dezenas sorteadas foram 31, 13, 01, 09, 27, 18 e 07. A dezena do mês da sorte 04 correspondente ao mês de abril. Confirmam, auditoras? Sim, confirma. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Sorteio validado. Sorteio validado.